A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Muito bom. Você está aqui com você. Eu vou te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada. Obrigado. Melema, melema. 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 O que é isso? Eu vejo isso. Eu não acredito. Como é que você está? Não, não. Sr. João, não tem que ficaria aqui. Sim, Sr. Mas o que você está dizendo? Não, ele não tem que ficaria aqui. Eu não preciso de você. Eu já estou fazendo isso. Eu vou dar uma boa forma. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Você já está fazendo isso? Sim. Você não é meu pai? Eu não sei, mas meu pai está. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? Sim, vamos lá. Abba! Mokta! O que é? Olá! Souheil! Mô! Mô! Aqui está o que é! Olha aqui! Aqui está! Aqui está! Aqui está a você! Sim! Abba! O que é que você está fazendo? O que é que é? O que é que é? Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mokta! Nele! Mokta? Mokta? Abba! Cára? Cára? Cára não bora! Cára não bora! Tê o que é que é que a gente que o que faz com a gente? É que eu os moro! Bába! Bába! Cára a gente tem que dizer que a gente quer dizer. Que ele não fornecer? Não vai dizer nada, não vai dizer nada. Diga, você está fazendo nada? Ok, mas você está fazendo nada. Você veio tirar você? Eu estou indo esse jeito, Pumam. Eu estou comendo você, porque? Pumam, eu vou fazer a minha fila, você está fazendo isso. Eu estou ficando com a malha! Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você sabe que você está falando? Vávamos lá, não? Vávamos lá, vai lá. Então, você está ganhando? O que. Você está ganhando em casa? Então, primeiro vi pausa,gonei denktamos isso. Джamos aqui no nome, um dos. uras qua Ciao만 o Lesson, direi em quene de mim bom, estava subindo oante e suguido. Masse nos serviria todos esses recursos... Gap desża, vida, graal. A gente viu Estebas um grande sorriso. Da hora também à casa de pessoaam nos dizer o朋友. Você, tu não podemos ir embora para ele? Brumos ele mau, pra herpes. Está Kent Option? Eu não morro, sabia? Vivo para lá. Tudo bem. Eu estava vendo o que aconteceu. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu vou fazer isso tudo bem. E agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso tudo bem. Agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. O que é isso? Você sabe, não? Eu não sei. Eu não quero fazer isso. Está muito fácil. Quem você tem que fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É Chámen, ele não me вы justiu, não foi? Não, ele não me sentou. Ele também meiu, ele meiu. Ele não meiu, eu não mei, ele não meiu E ele não meia meia meia, ele não meia meia O que é isso? . O que é isso? O que é isso? É isso aí. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu estou feliz. Solona Moinari, você não conseguiu sair de frente. Você não conseguiu sair de frente, eu estou indo para o que eu estou indo. Você não conseguiu sair de frente, eu estou indo para o que eu estou indo. E aí, eu não sei, o que vai acontecer. Eu não sei, o que vai acontecer. Eu tenho que lembrar que eu não sei. E aí, o que fazer? Você vai fazer? Você vai fazer o que? Vão. Deus e Deus. Deus te abençoe. Ei, você vai me far. Quem você está, você vai comer? O que é isso? Não sei se dizer nada ou não sei se dizer nada. É isso que é bom. O dia está chegando ao dia. O dia está chegando ao dia, o dia está chegando ao dia. Por que, senhor? Quem é que você está fazendo? Ok. Eu te dou um pouco a hora. 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 Você está fazendo um pouco a hora? Sim, senhor. Moukta! 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 Saan! 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 Você está aqui! Como você está aqui? Não se você. Você não sabia que vi a ideia! Você conhece meu grupo? Você tem que teres em gastar em gastos. Tudo isso. Como você tem ele at workar? Então, para ultrapassar a vida. Nada, você é experiente que falar. Você está aí. Você está aqui onde somos? Eu não sei. Eu não sou um grupo de prata. Vamos dizer duas palavras. Não, 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 não. Mua! Você vai viver sua. Você vai viver em personne. Você vai viver de pera. Mas como você tem esse aqui, você vai viver esta forma. Você deve viver daqui de novo, mas não deve fazer essa forma. Ainda assim, você vai viver em casa. O que você deixa, eu não posso mais dar uma forma muito mais fácil de ganhar. Mas um dia. Eu ainda não quero mais dar uma coisa. Eu tenho que dar uma coisa, mas eu não posso. Olha, eu não sei, você é minha filha. Você está só, eu vou deixar. Então, eu vou deixar isso. Então, eu tenho um pouco de estar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer o que eu saia. Eu não posso levar a minha família para você. Eu quero que você seja, eu não posso. Não, 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 não. Baba... O que você realmente faz isso? Mugta, vamos! Vamos! Baba! Baba! Vamos! Vamos, vamos! Não há uma língua de mim. Você não está ligando, papá? O que é, papá? Você não está ligando? Você não está ligando que você está ligando? Não, papá. O que é? Não, papá, eu não tenho a língua. Não é, papá. Não, dê um. O que você está vendo no entanto? Você está ligando para o meu pai. E você é um pai. Você está ligando para você. Você está ligando para você. É isso aí? Então, você está ficando aqui em mim. Bem, assim, você vai ter o meu corpo e de ver com você. Você está ficando tudo bem. Você gostou do que você deixe de ver com vocês? Você também está falando do que as mãos de sua mãe�, está trabsorçando tudo? Sim, está. Já está falando com o teu pai. Eu estou sem a doivent, Ninguém quer fazer isso. Mas tenho que fazer isso. Mas não é tão bom. Mas não acho que ele tem tanto tempo. Não é um problema. Agora não é tão bom. Não, não é um problema. Se ele tem um problema, você tem que ver a sua vida. Você tem que ver a sua vida. Você tem que ver com isso. Você tem que ver com isso. Então, eu não vou ter cuidado. Qual é, Fandu? Então, você não vai. Vamos. Porra, tuas pessoas que estão aqui. Então, o que é isso? O que é isso? Você está indo!